Vamos para um tema bastante recorrente, infelizmente, infelizmente ao mesmo tempo, porque eu tenho que ser justo, que muitas vezes os bloqueios de conta acontecem de forma legítima. Aqui eu não vou, de repente, falar assim, nossa, 90% dos casos que eu pego ou que eu avalio são de sellers que realmente não tinham culpa no cartório. Mas, sim, existem vários motivos e aí, pessoal, nem culpo muitas vezes só o seller. Eu culpo a questão da falta de clareza que as plataformas dão para os temas. Então, quando a gente fala de bloqueios de conta em marketplace, principalmente nós temos aqui a figura de dois tipos de bloqueio. O bloqueio definitivo, que é aquele bloqueio que o usuário, o seller, ele não vai ter nenhum tipo de, enfim, resolução aqui. E também a suspensão temporária do usuário em marketplaces, no caso aqui, em geral. Então, assim, o seller acaba tendo uma suspensão temporária, seja ali de cinco dias, 24 horas e tudo mais. e depois desse período ele acaba tendo a sua conta aí liberada para vender muitas vezes. Ou, às vezes, o bloqueio também, ele pode continuar vendendo, mas não consegue sacar alguns recursos. Existem alguns bloqueios parciais, mas o que mais afeta o seller na maioria das vezes é o bloqueio definitivo. Porque esse bloqueio definitivo, ele realmente assusta porque ele é inesperado. Você pode estar vendendo hoje e, à meia-noite, a sua conta ter algum bloqueio e depois você vai ter que correr atrás para entender ali os motivos. E, falando em motivos, quais são os principais motivos que nós temos para o bloqueio de conta? O doutor Diego vai falar um pouquinho de forma mais aprofundada, na segunda etapa aqui da nossa aula, mas a propriedade intelectual, eu diria que ela é um dos fortes, dos motivos talvez mais relevantes que levam ao bloqueio de conta. Hoje, as plataformas, algumas plataformas como o Mercado Livre, a Amazon, a própria Americanas, tem lá os programas de proteção à propriedade intelectual. E esses programas, muitas vezes, eles não têm a intervenção da plataforma. Ou a intervenção é mínima. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, o seller fica à mercê do que o denunciante faz em relação às denúncias e à conta do denunciado. Então, muitas vezes, ele tem ali uma propriedade intelectual, o denunciante sobe essa propriedade intelectual para a plataforma e realiza ali as denúncias. Muitas vezes, essas denúncias são válidas, e aí volto naquele ponto de que sim, tem motivos que são relevantes e que, obviamente, fazem sentido o bloqueio dos anúncios. E tem motivos que não. Às vezes, a propriedade intelectual que ele subiu ali, o denunciante não tem direito. Eu já peguei casos, nós pegamos o último caso há duas, três semanas atrás. O seller faturava praticamente sete dígitos com um anúncio específico e o concorrente, aproveitando de que ele não tinha ali as fotos, acabou denunciando. Não tinha, desculpa, o registro das fotos. E o concorrente registrou essas fotos, subiu e denunciou esse nosso cliente. Ou seja, imaginem o prejuízo, ele ser ali um dos anúncios mais vendidos da categoria dele, ser derrubado, e o concorrente direto dele ter ali pegado praticamente todas as vendas ao longo de vários dias, até a gente conseguir reverter e tudo mais. Então, é muito mais fácil você tomar medidas de prevenção do que buscar o famoso leite derramado. Então, a propriedade intelectual é algo que vocês têm que ter muito em mente. O doutor Diego vai falar um pouquinho aqui para vocês daqui a pouco, mas é algo extremamente relevante. Outro ponto, pessoal, que são os principais motivos, a reputação de vocês nas plataformas. Vocês podem perceber que a grande maioria das plataformas acabam mudando essas regras. Quase que duas, três, quatro, cinco vezes por mês. Por que isso muda tanto, pessoal? Justamente por isso, porque as plataformas querem trabalhar apenas com aqueles vendedores que são profissionais. Eu digo assim, profissionais não é no nível tem que ser muito grande, tem que ter um faturamento alto. Não é isso. É o zelo por toda a operação. Então, você pode, sim, por exemplo, ser um seller que iniciou, que está começando, mas ter um trabalho profissional. Isso não tem a ver aqui com números, mas tem a ver com a condição de que você vai prestar um bom trabalho. Você busca, além de alavancar as suas vendas, também cuidar da reputação da plataforma. E se você não atende a essa reputação, eles querem, obviamente, tirar você do jogo e acabar inserindo outros sellers que vão subindo com a sua ausência. Então, a reputação é algo importante. Não obstante, a questão da atraso na entrega dos produtos, a gente sabe que isso também está ligado à questão da reputação. Então, se você é um seller que não entrega os produtos no prazo, você vai perder a exposição, sua conta vai ali cair o nível dela e isso vai te causar problemas que, às vezes, você nem vai conseguir recuperar. A verdade é essa. É muito difícil, hoje em dia, você iniciar uma conta do zero e construir isso e depois perder de uma maneira, vamos dizer assim, por não conseguir postar os produtos no prazo, enfim, em tudo que o mercado livre ou as outras plataformas exigem, acaba causando ali um problema para você. E, conjunto a isso, se você acaba tendo atraso na postagem e tudo mais, aqui, pessoal, atraso na entrega dos produtos, eu estou falando do seller na questão do que compete a ele. Atraso na entrega, por exemplo, da plataforma que tem ali a logística dela, aí a gente tem que saber dividir esses fatos. Porque, na realidade, por mais que elas entendam que a responsabilidade, muitas delas falam que a responsabilidade até da entrega é do seller, eu não entendo assim. A gente tem que separar as situações para não se confundir. As reclamações também é algo extremamente importante. Hoje nós temos canais de reclamações em diversos portais, Reclamaquiprotest, Consumidor.gov, e o próprio sistema de ODR das plataformas também acabam verificando isso também. Então, é inevitável que você tem que baixar o nível das reclamações para poder ter sucesso também nas plataformas. Porque se você tiver um excesso de reclamações, também pode culminar com um bloqueio definitivo ou mesmo tempo horário. Os problemas fiscais também é algo que... Acabo voltando naquela questão do compliance. Então, se você tem um compliance, cuida do seu tributário que organiza para você todos esses aspectos, dificilmente você vai ter esses problemas fiscais que vão também travar e bloquear a sua conta. Fraudes. As fraudes que eu digo são em relações, muitas vezes, à inversão de preços e tal, a questão de... de identificação da loja nas fotos, alguma maneira de burlar o sistema também dos marketplaces. O robô sempre pega. Então, é algo que, se você fizer, você está suscetível, sim, a ter problemas. E os produtos proibidos, né? Que também são algo que... Quem vende, produto que não é homologado, produtos que muitas vezes acabam... Vou dar um exemplo aqui da Anvisa, né? Às vezes o produto está ali legalizado pela Anvisa, mês posterior já não está mais, a plataforma vem e bloqueia tudo. É uma maneira abrupta de resolver a questão? É. Mas os marketplaces também sofrem uma pressão muito grande desses órgãos, né, pessoal? Então, é importante que o seller, principalmente, se ele trabalha numa área que depende de homologação desses órgãos, de alguma maneira ele tem que estar antenado a tudo que acontece. As novas disposições, o que sai, o que fica, e tudo aquilo que envolve os órgãos reguladores. Inmetro, Anvisa e todos os demais aí, tá? Tchau, tchau.